Tem o Gustavo da VS que comanda a porra toda Tá pegando fogo, tá saindo labareda O fuzil tá destravado, lançado na bandoleira A tropa do Megatron, que não vai falhar em nada E o fuzil do Gustavo, cospe bala, cospe bala O fuzil do Gustavo, cospe bala, cospe bala O fuzil do Gustavo, cospe bala, cospe bala A tropa do Megatron, que não vai falhar em nada E o fuzil do Gustavo, cospe bala, cospe bala O fuzil do Gustavo, cospe bala, cospe bala O Gustavo da VS vai te dar uma moral Agora fica de quatro e toma, toma, toma pau Agora fica de quatro e toma, toma, toma pau Toma pau, toma pau, pra fuder com essa piranha tu tem que ter atitude Gustavo da VES é o rei do VUC Gustavo da VES é o rei do VUC Gustavo da VES Se te pega de um jeito certo Meu piru é de ferro Vou socando na sua tcheca Socando que nem martelo Vou socando na sua tcheca Socando que nem martelo Meu piru é de ferro Vou socando na sua tcheca Socando que nem martelo Dei o Gustavo da VS Que comanda a porra toda Dei o Gustavo da VS Dei o Gustavo da VS Dei o Gustavo da VS